Olá meu César, vou fazer a correção da sua última atividade prática, a última atividade na ferramenta, consequentemente o último vídeo de correção. É o E9, onde a gente começa a usar o timeline. O timeline pode ser usado para apresentações para o cliente. Fica muito mais visível, muito mais bonito mostrar um timeline desses do que um gráfico de Gantt, por exemplo, onde o cliente pode não entender muito bem. Então vamos abrir aqui o Gantt Chart, o gráfico de Gantt aqui. O cliente pode gostar mais da outra visualização. Bom, vou começar olhando aqui a linha 0 do projeto foi criada. Início e fim do projeto foram criados. marco, 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 estudo de habilidade, ponto, e, ok, deixa eu ver aqui a registração. Ok, deixa eu ver aqui a registração. Vou fazer a correção do seu layout aqui, por exemplo, estudo de viabilidade, pediu com fonte, time, new, romã, 10, branco, negrito, com fundo azul claro, treinamento e capacitação de pessoal, time, new, romã, 10, preto, negrito, com fundo verde escuro, acomodação da mão de obra, time, new, romã, vermelho, negrito, aqui, ela está apresentada como um rótulo, ok, mais aqui, pontos decisórios, time, new, romã, vermelho, negrito, perfeito, os recursos dos seus calendários devem ter sido criados, deixa eu ver aqui os calendários, o senhor Smith foi criado, eles não foram preenchidos, eles não preencheu aqui as restrições de cada um dos consultores, por exemplo, o senhor Smith estará disponível o ano inteiro até 2015, e após essa data apenas no primeiro semestre de cada ano, isso deveria ter sido feito aqui nos calendários, mas não foi preenchido, foi criado, mas não foi preenchido, aqui, deixa eu ver o que você criou aqui, o calendário com os feriados nacionais, está até repetido, tem finados aqui, finados aqui, não entendi aqui por que saiu tanto feriado repetido, mas o que você criou, só não preencheu os calendários, deixa eu ver aqui se tem uma coisa em detalhe, nada, não foi preenchido, recursos, ressourcesheet, se eu limite, recursos criados, vamos então agora para o Team Planner, minimizar um pouco o Timeline, vamos lá, treinamento e capacitação do pessoal local, está em verde, acomodação da caça na mão de obra, aqui, laranja, perfeito, recursos estão alocados, você conseguiu fazer de uma maneira que não haja super alocação, é um dos objetivos do E9, bom, então o seu E9 ficou completo, a única coisa que ficou faltando, você completar os calendários, e criar alguns aqui que ficaram faltando, como calendário solcístico, período solcístico, período das chuvas, onde algumas atividades, vou ver aqui no Gantt Chart, algumas atividades devem ser feitas, de acordo com os calendários, tem atividade que não pode ser feita no período da chuva, tem atividade que tem que respeitar o período solcístico, etc, mas a atividade está completa, ficou faltando só o calendário, então as correções em vídeo terminam aqui, um detalhe aqui interessante, você pode ver aqui, acompanha, o timeline aqui, acompanha, da onde até onde está indo, no meu Team Planner, enquanto que eu vou andando, com o projeto, a timeline vai andando, então acaba aqui a sua última correção em vídeo, por favor anote os seus números, da sequência de controle, de exercício, 10, 12, 14 e 16, números 10, 12, 14 e 16, a sua próxima atividade é o E10, é o teste conceitual, são os mesmos prazos, uma semana para entrega, e os mesmos prazos de correção, até o domingo 12 horas, é uma correção que vai ser feita, como foi feita no E1, apenas conceitual, então um abraço e até a próxima. E aí A CIDADE NO BRASIL